Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui no canal para fazer mais um vídeo de jogo Então, o vídeo de jogo de hoje é o Color Street Eu acho que é assim que fala, mas é esse jogo Então, parto de jogar Vamos fazendo fase por fase Bora lá Quando você clicar no Play, vai abrir aqui uma bolinha Tá amarela a bolinha, eu tenho que passar pelos amarelinhos Ganhei 10 reais Aí você vai indo Também tem outras fases aqui, cadê? Vem aqui, vem pra cá Eu vou tirar, eu ia tirar o volume do jogo, cadê? Configurações aqui Não Pera Coisa chata Não Quero tirar o volume Pera que tá carregando É, ok Topman Pronto Clica no Play, não, não é no Play que eu quero jogar Eu vou ensinar pra vocês as fases Game Mods Challenge A 1 do Challenge É o Erase É a mais fácil Eu sou horrível até na fase 1 Pra vocês verem Como a pessoa é horrível Até na fase 1 Ela é horrível Pra mim é legal esse jogo E difícil ao mesmo tempo, né? Depende da fase também que você tá Hoje eu tô louco Vamos lá Vai, vai, vai Aê Eu que sou ruim mesmo, tá? Eu não sei jogar muito bem esse jogo É jogo novo pra mim Sabe por que eu tô deixando um joinha? Pra vocês derem like nesse vídeo Porque eu passei a primeira fase Próxima Que é a 2 É praticamente quase a mesma coisa Aí, só que tem um quadrado Aí você passa No quadrado Aí vem outro círculo Ah, só tem um quadrado no meio, mano É muito fácil Like no vídeo Bora pra próxima Esses vídeos de jogo que eu jogo Vai sair no sábado Eu Eu vou já postar agora E não se esqueçam Youtubers Que estão inscritos no canal Que eu mandei o Day Vlog Eu quero ver o Day Vlog de vocês Daniel já gravou o Day Vlog dele De hoje Caramba, eu sou muito ruim nesse jogo Mano, eu sou muito ruim, velho Gente, deixa eu ver como é que eu jogo bem esse jogo, né? Mano, até na fase 50 eu sou ruim Não, se na fase 3 eu sou péssimo Imagina na 10 Uh, vai, like do visual Ah, por que eu sou eu como dislike? Não vai dislike não, tem que dar like Hum, seu bestinho Vai gente, ai que medo, ai, ai Caramba, velho, tava na rua, velho O bagulho é tudo mesmo, hein Vai, mais um pouco, vai Jego Jego Caramba, quase não passei Uh, aí eu consegui passar a gente Mas é negócio, é difícil passar nessa Pra mim É difícil passar nesse círculo ali Aqui é fácil Mas passar nesse círculo Pra mim é a coisa mais difícil que tem no jogo Porque eu tenho que ir devagarzinho Eu vou rapidão Eu quero tipo a dança, não quero nem saber Quero nem saber Aê, passei Calma, espera Vai, 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 vai Agora bolinha é muito fácil Pedro, não vai me errar Pedro Pedro Mano Velho, eu sou bom nesse jogo Mano Eu vou jogando com o dedinho agora Ver se o Mindinho dá sorte Vai, vai, vai Parece que Mindinho tá dando sorte Mindinho deu sorte Rumenzinho deu sorte Rumenzinho deu sorte Muita sorte Vamos para as seis Eu ia fazer só até as cinco Mas vamos fazer até as dez Nossa, seria fácil, hein Só tem um obstáculo também Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco Vou rolar um beijo seu Galera, eu tô muito ruim E essa música é a música do azar É a música que acabou A live stream do Daniel Ele pôs a música Acabou a live Pronto Música Hashtag By Musique Azar Mano, eu nem consegui na tela O negócio levantou Esses vídeos dos joguinhos Tem que ser só dez minutos Não pode ser muito grande Agora nosso canal vai entrar Com bastante jogos Vamos começar a entrar com jogos Né, pra diferenciar Porque só tem vídeo Aparecendo o meu rosto O rosto do Guilherme Então Não tem muita graça Aê, passei aqui Passei Calma, quase Perdi já Vai, Pedro Devagar Uh Uh Ah, mano Tô Tô no final E vou dar um play Pra eu conseguir passar Eu volto Galera, eu joguei aquela lá Mais umas três vezes Aí eu saí E entrei de novo Tava assim Um, dois, três Completa Tinha que fazer a quatro A cinco não tava aberta Vamos fazer a quatro Pra ver se abre a cinco Mano, eu sou muito ruim Eu quero ver como é que é a cinco A cinco Muito Ah, eu passei Agora eu quero a cinco Vamos ver se vai aparecer aqui pra passar Pra cinco Aí foi pra cinco Uhul A cinco já começa a ganhar Dez reais Caramba Mas aí eu vou Sendo ruim, né Hoje eu tô louco Hoje eu tô louco E vou roubar o meu seu Yeah Yeah Essa vez que eu tava no celular Do Danim Tava lá fora Quando eu comecei a gravar Mano, vai dar o tempo do vídeo Nem vou ter passado essa fase Mano E eu tô vendo A estesa dos leitores Dos do povo que assiste Eu vou passar três vezes Essas três Eu não Eu errar Eu quero nem mais saber esse Então com apenas o vídeo Para o toque de cinco segundos Um Dois Três Quatro Cinco Consegui passar cinco Vou mostrar aqui pra vocês Consegui Agora eu vou passar sete Vou gravar sem parar Vocês viram o toque De cinco Segundos Gostaram? Se gostou Deixe seu like Gente, eu não vou mais jogar Acabar Porque Né Porque sei lá Temos que acabar Beijo Porque tem que acabar Né Vamos acabar Aqui Caramba Vai 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 Vamos acabar Oi Esse vídeo Se inscreve no canal Beijo Falou Tchau 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 Tchau